Homem erra tiro e mulher escapa da morte por pouco. O suspeito foi preso e o repórter Elia Júnior traz os detalhes pra gente. O buraco no muro de um imóvel que fica no residencial Monte Pascual, em Goiânia, foi causado pela bala de um revólver calibre .32. O alvo do disparo teria sido uma mulher de 26 anos. Quando essas imagens foram feitas, ela nem havia ainda se levantado da cadeira onde estava quando tudo aconteceu. Foram os vizinhos que chamaram a polícia depois que ouviram um barulho de tiros. Constatou-se que um rapaz com a sua companheira estava no local, numa residência, fazendo uso de bebidas alcoólicas. Em dado momento ela saiu pra comprar cigarros, o que motivou o seu companheiro, uma crise de ciúmes, e ao chegar ele falou que iria sair, mas iria voltar. Em dado momento ele voltou de posse de uma arma de fogo e já chegou efetuando dois disparos na tentativa de ceifar sua vida. Segundo a polícia militar, para chegar à versão real dos fatos, não foi nada fácil, já que a própria vítima da tentativa de feminicídio não contribuiu ao dar as informações iniciais. Ela não entrando em contradição, fato esse que nos chamou a atenção. Depois que nós deixamos a mesma falar e entrar em várias contradições, solicitamos que ela falasse a verdade. Diante dos fatos, não houve como ela mentir, onde a mesma contribuiu com a polícia militar, alegando que o mesmo, que o autor era companheiro, que já haviam, residiam já há quatro meses, já tinha tido outras situações de agressões. O suspeito foi preso por policiais após ser encontrado na casa onde ele e a vítima moravam. A equipe da polícia militar do 42º Batalhão chamou pelo mesmo, pelo nome, ele recebeu a equipe, de imediato ele não desconheceu do fato, alegou que estava embriagado e estava com crises de ciúmes por a sua companheira sair do local sem falar com ele. Nesse momento, ele recebeu voz de prisão, nos entregou a arma, não ofereceu resistência e com todos os elementos ali reunidos, nós fomos até a delegacia.